Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom rapaziada, mais um vídeo aí pra vocês, mostrar um pouco aí do dia a dia rapaziada, o que eu tô fazendo agora nessa manhã de hoje. Bom, eu tô aqui organizando aqui a linha de pesca, né galera, aqui a tarrafa, como vocês já conhecem, os galões estão aqui, né, que são a rede de pesca que muita gente conhece, né. Olha aí rapaziada, ó, dando a geral nas carabinas aí, como vocês podem ver, ó, eu tô usando óleo de moto, galera, ó, óleo de moto, aquele óleo que você retira depois da moto, né, pra renovar, eu tô usando aquele óleo usado da moto. Muita gente pergunta como é que eu faço pra deixar as carabinas bem pretinhas, tá aqui galera, ó. Já passei aqui, ó, como vocês podem ver, ó, aqui tá bem pretinha e aqui tá meio cinza assim, ó, tá pra ver a marca, né, aqui onde eu não passei ainda, né, onde eu tirei aqui o porta chumbi, né, daqui, ó, eu não passei aqui ainda, por isso que vocês podem ver que tem uma diferença, ó. Quando eu passar, vai ficar bem pretinho também e bem limpo também, ó. Não fica cheiro, tá galera, não se preocupe aí com o cheiro do óleo que não fica, você passa e tira o excesso, pronto, não fica cheiro algum, não se preocupe com isso. Já passei nessa daqui, como vocês podem ver, ó, bem limpinha, na QG aí, ó. Isso aí, tô organizando aqui as linhas de pesca, como eu já falei também, né, ó, os galões, a tarrafa, depois eu vou dar uma olhada aqui nas jogadas também, já pega elas ali, eu não saí mais pra dar aquela volta na mata pra tá mostrando alguma coisa pra vocês, por conta que tá chovendo bastante, galera, inclusive ainda vai chover já já, ó, como vocês podem ver, já tá formando chuva, ó, ainda agora há pouco tava o sol bem quente, bem bom, agora já fechou tudo, já tá todo nubladão aí, como vocês podem ver, ó, já já vai chover, então não tem como tá andando na mata, tudo cheio d'água, tudo molhado, e a mata também muito fechada, quase impossível de passar aí, né, mas logo, logo a gente vai tá na mata aí fazendo vídeo aqui pro canal e mostrando algumas curiosidades aí pra vocês e o que a gente conseguiu ver na mata aí, certo, rapaziada? Galera, ó, tá faltando mais duas, eu vou procurar ali ver se eu acho, tá uma bagunça danada ali nas caixas delas, achei essas três aqui, né, que é as que eu mais uso aqui no canal, mas eu tenho mais duas ali guardadas, eu vou tá mostrando pra vocês também, tem outra, de outra linha vermelha também, tem outra dessa, eu não sei se tem mais alguma solta lá por dentro, pra botar a talbazinha também, eu já tô enrolando aqui o anzol, e aí, rapaziada? O anzol é bem grande, ó, vocês podem ver, coloquei um arame também até bom, duas chumbadas aqui pra pesar, né, essas boias aqui, pra quem não sabe, é como se fosse um sinalizador, né, na hora que o peixe estiver fisgando, que ele estiver carregando a linha, ela vai afundar, né, ela vai sair andando e afundar, ali é o momento exato de você puxar, pra o anzol cravar no peixe e não soltar mais, e você conseguir trazer ele de volta, todas elas tem, ó, depois eu vou tá fazendo outra que eu tenho ali, vou tá mostrando pra vocês como é que coloca, pra colocar aqui o arame também, a chumbada, pra ficar bem firme e bom de, pra não ter erro de não pegar um peixe, hein, galera? Obrigado. Obrigado.